MAPA DA MODA Você que pretende viajar nesse verão, sair de férias e quer estar bem vestido, a dica do Mapa da Moda hoje é Moda Praia Cidade Masculina. A cidade que vem com essa vibe de festas no final do dia com uma pegada assim sunset, você vai descobrir que tem looks pra você aqui na Moda Sky. E o nosso primeiro modelo, o Alan, usa uma bermuda jeans destroyed, com uma camiseta mescla e nos pés um tênis respirável, isso mesmo. Uma tendência pra essa que é a estação mais quente do ano. O Gabriel usa um apolo azul marinho, uma bermuda de sarja vinho e um sapato do Oxider de Nobuque. Esse look é a cara da Moda Praia Cidade. Já o Beto usa uma bermuda de sarja cargo com bolso e uma camiseta muito estilosa e um sapatênis pra compor esse look. Já o Giovanni é um modelo que tem um estilo próprio e ele escolheu uma bermuda da Coca-Cola azul e uma camiseta da Okidok básica e pra compor esse look, uma camisa estampada de caveirinha, isso mesmo, pra deixar o look ainda mais estiloso com essa sobreposição. E essas foram as dicas do programa Mapa da Moda pra você, homem moderno, estiloso ou clássico que gosta de se vestir bem e tá pretendendo viajar agora nessas férias. O tema do programa foi Moda Praia Cidade Masculina e todas essas peças estão aqui na Moda Ascari esperando por você. Eu te vejo no próximo Mapa da Moda!